E aí, meus loucões louconas desse Brasil Tudo bem com vocês? Acho que eu nunca comecei um vídeo escovando dente, né? E aí, gente, como vocês estão? Estão bem? Pulamos da cama hoje, terça-feira, nossa terça-feira tá começando agora Conta aí como foi a terça-feira de vocês Vamos só pegar uma brusinha Porque eu senti que tá meio frio hoje, hein? E pra quem não tá reconhecendo o ambiente, gente, ó Estamos em Londrina Diário de viagem da família Figueiredo aqui em Londrina A gente vai ficar até o final dessa semana aqui E a gente tá na casa desse meu amigo gravando vídeos Batei um café da manhã, acabei de tomar banho, escovei o dente Nem sei porque eu escovei o dente, se eu vou tomar café da manhã Vocês são assim também? Vocês acordam e escovam o dente E aí vocês tomam o café Ou vocês acordam, escovam o dente e não tomam o café Ou vocês acordam, ficam com o bafo, tomam o café e aí vocês escovam o dente Como vocês são? É isso, gente, bom dia Estamos em Londrina, na casa desse meu amigo Que vai aparecer em 3, 2, 1 e... Ele! E aí, Rezende? Christian Fee! Bom invadir sua casa Ontem eu fiz um tour aqui e o pessoal ficou Uai, mas peraí, a gente sabe que é a casa do Rezende Mas pra quem assistiu o vídeo até o final, você aparece no final É um plot twist É o plot twist Ele apareceu na tela preta e branca Eu faço o tour na casa, só que eu não te mostro Aí eu fico perguntando pra galera Quem é o dono da casa? Agora o Christian vai passar uma temporadinha aqui na casa Essa casa pequena Casa pequena O João Vitor tá acabado aqui Bom dia, Alba Não acordou direito ainda? Acordei nada Bom dia, meu mestre Bom dia Bom dia Eu gostei do ângulo aqui Você tá muito grande, mano Olha o tamanho do seu irmão Não, eu achei que a galera não ia descobrir que era a casa aqui Porque, tipo, é nova Eu quase não mostrei Mas a galera, todo mundo nos comentários sabe Não tem como É nóis Não, mas matou Na hora que eu mostrei o carro, matou demais Tem uma tag pra fazer Aí, enquanto isso você tá Eu posso curtir ali o sol matinal na piscina? Você vai Tô liberado? Você quer entrar ali na piscina? Ah, eu ia ficar com a pezinha ali, né? Quer ficar só com a pezinha? Não, tem que entrar inteiro Eu vou curtir sua casa A gente quase não entrou Ó Eu falei que eu queria fazer duas coisas hoje No vídeo de ontem Eu queria estrear sua piscina Que ontem já tava tarde E eu queria andar no seu carro Andar no carro? É, eu queria que você me mostrasse o seu carro E depois eu queria dar uma voltinha nele Eu dirigindo Você deixa? Você dirigindo? É Eu dirigindo Você vai me liberar aquela R8 ali? Nossa senhora Mas você sabe dirigir Sei Bom dia, meu mestre Não te vejo no carro Faz quanto tempo que eu não dirijo? Dois anos Dois aninhos só Isso tá falando sério? É, porque eu tinha carro no último ano Mas o pessoal dirigia pra mim, né? Ele sabe porque ele fez autoescola Mas isso aí faz dez anos já Dois anos sem dirigir É tenso, hein? Largar um carro Uma milha na minha mão assim de automóvel Você confiaria? É louco, velho Ó, eu fiquei sabendo E numa série, né? Da VTUBE Ah, é verdade Na série da VTUBE Eu era um taxista Ih, morreu o carro Hein? É Só que era Manual Era carro manual Eu morri o carro O carro na série Mas aqui era manual O seu é automático É automático? É automático? É mais fácil? Coloca no drive e vai embora Já era Só que Aí que tá Não é um carro automático Tipo, fácil de dirigir Ele é pesado É Não é aquele volantinho leve Não, é pesado É diferente É diferente Eu tô gostando É, né? Bom, então eu vou esfriar meu corpo ali Ficar bem relaxado Pra depois eu dirigir Sabe qual que é o bom? É Se alguma coisa quebrar ali Aqui, ó Paga Paga mesmo Paga dois, três Não tem problema Então, relaxa Bom dia, Londrina Ele não tá muito feliz De estar acordado não Meu chapo Resende grava nove vídeos por dia Vai rodar três lá E a gente fica aqui na piscina de boa Olha quem acordou também O Resende trabalha E a gente curte os frutos Do trabalho dele Uh Gelada, né? Gelada E se o Gael Como ele tá fazendo aula de natação Ele fica olhando, ó Pra água de água É, ele quer Ele tá achando que... É, mas tá muito gelada pra ele Tá, 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 tá Ó, ó Ele estica, ele estica Olha lá, olha lá Olha Pula primeiro Só pra eu assistir Você tá assistindo uma canção Ou você tá de cué? Pula primeiro Só pra eu assistir Diferias com esse Diferias com esse Nossa, foi um pulo contido Filma aqui pra mim, mamãe Nossa Nossa Imita a saída da Azul Do Diferias com esse Zu, quantas vezes grava mais ou menos a saída do mar? A minha foram três Porque são três ângulos diferentes Três câmeras diferentes Então eu tenho uma tentativa Você tem três tentativas? Não, não, é uma De quem é o próximo ex? Caralho, é minha, bro Puta que pariu Vai dar aquela andadinha aqui O cara sai do mar e chega na ex seco Falou de quem? É, o próximo Ex E a cueca? Graças a Deus você não é meu ex, mamãe Olha, subiu A cueca subiu Meu chapa, eu acho que Eu acho que se você tá no programa e sai assim Azul não fala que é seu ex Seja pra sempre o meu atual Que eu não quero ter você como meu ex, mamãe Não, seu filho tá rindo de você, meu chapa Ele tá rachando Ele é fã desse pai O que você achou da saída dele, Gael? Nota zero Putz Bom, moçada Eu vou tomar minha xícara de café Comer o meu omelete Tchau Depois de um dia de piscina Viramos o dia da nossa piscina, hein? Meu amor Gael Queimou o rosto? É, eu sou Fala aí de férias com esse Você viu? Eu tô tomando uma bebidinha agora Nossa, aí você nunca vai pro de férias com esse O sonho desse cara é ir pro de férias com esse Mas o que mais faz é ir pro de férias Fala aí Não, mas os caras bebem e vai pra academia Você bebe e fica sentado Ah não, pra que academia? Eu tava com gente feliz, não, pra ficar maneiro Bom, gente O Rezende gravou o dia todo E a gente ficou curtindo sua piscina o dia todo Eu vi, mano Só olhar pra você com uma raiva Um ódio Um ódio enrustido Quantos vídeos hoje? Hoje foram... É, se for contar um que eu gravei de manhã Dez, né? Dez vídeos? Dez E a gente reclama quando grava mic 4 no dia Já anoiteceu A gente ficou o dia inteiro nessa piscina Eu fui tomar meu café da manhã A gente voltou pra piscina Ainda ficou aqui um tempo E agora E agora Ele vai realizar o meu grande sonho Você tem certeza? Não, eu quero Mas você vai deixar? Vou, vou, vou Aqui, ó Vou pegar aqui a chave da Rioitão Ai, meu Deus É Rioitão Toma a chave Pra mim? É A única coisa que você tem que tomar cuidado Gente, eu tô com uma chave de um carro de um milhão de reais É Só toma cuidado na saída A saída é rebaixada Aí você tem que... Na verdade, assim Todo quebra-mola Você tem que te estressar Dá uma estressadinha Virou É Tá Só toma cuidado Porque ali se bateu Mas é que eu falei aquela hora, né, velho Bateu, você paga Essa chave não tem muita firula, não Olha lá, olha lá Poderia ser mais bonita Bora? Nossa, olha a fera Olha essa fera Olha isso Gente 24 milhões Tem que atualizar isso aqui pra 25 É, então tem que atualizar 25 milhões de inscritos Tá Ele é conversível? Conversível Então já me mostra como Eu quero sair conversível Eu nunca dirigi um conversível Nossa, vamos ver Ó Caraca, ó Abriu uma lenda Olha, olha, olha Olha Olha, olha Aí eu quero ver, hein Nossa senhora Mano Olha, olha, olha Nossa Igual o carro do Kevon Do Kevon Você acelera muito Cai o teto E é rebaixado igual Porque não tem as rodas o dele Aí eu não digo no chão Você vai do lado aqui, ó Com o piloto Com o piloto Rafinha Filma aqui, ó Que você sai de frente Pode ser? Pode ser Então fechou Ó, ele tá com medo Ele tá com medo da minha saída Ó, Rezende Lembra que são dois anos Que ele não dirige um carro, viu? Ele precisou manobrar pra mim Dois anos que ele não dirige um carro É tenso, hein, velho Vamos ver É, freio de carro É, freio de carro Sim, sim, sim Vou jogar o ar Olha Olha, meu chão Vai até sair de perto Tá andando com o freio Puxado aqui Vai, freio de carro Vai levantar Não vi Meu Deus Eu tô com ele Não vi Eu sentia raspadinho Não, eu não sei Eu não sei como que você vai fazer Porque o carro tá no chão Raspou? Não, ele tá no chão já Se você Ai Olha, olha Olha isso É Olha isso Calma aí, velho Calma aí Você pisa, ele voa Você pisa, ele voa É forte Agora, um negócio que Eu tô perdido aqui Já que é noite Eu vou virar de esquerda aqui Dá uma setinha, né? Pra mostrar aqui Tem que dar sé Nossa, calma aí, fera Olha só Uau, uau Não Eu só queria ver Só queria ver É Será Porque eu acho que não pegou muito Só que o barulho que fez foi um preque Foi Você acha que pegou o quê? O para-choque O para-choque? É, o para-choque pegou Será que marcou o para-choque? Qualquer coisa Você manda a continha Eu faço oito peças Pra pagar só esse para-choque Oito sessões da minha peça Pago o para-choque Não, mas tá susto Tá susto Recente, eu nunca dirigi um carro assim Olha, olha, olha É, meu Deus do céu Meu Deus do céu Passou em cima Certo O Cristian, velho Esse carro não é pro Brasil, né, gente? Não é, velho Esse carro é pra gringa Não é Por exemplo, ali na frente é um quebra-mola que não é favorável Você verá Não, 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 não Freio, freio, freio Freio, freio, freio Pelo amor de Deus Ah, esse quebra-mola é alto Você vai ter que desterçar Desterça Jogar pra cá Aqui Não, ponta lá É Aqui, vamos lá Aqui, aqui Devagar, devagar, devagar Você não vai pegar Isso Puta, quebra Volta Volta Quebra-mola, mano Foi Quebra-mola Foi, foi, foi Quebra-mola não é pra um carro desse Esse carro nasceu onde não existe o quebra-mola É Mas fechou, ó Maravilha Eu tô na contramão aqui Não, você tá Que tem um carro aqui Não, tá sucesso Tá sucesso Deixa eu te propor um desafio agora Desafio Deixa eu pegar e acelerar uma vez com você Você dirigindo Vai botar pra valer mesmo Você dirigindo É, mas botar pra valer Por favor Eu vou parar aqui, ó Não pare Fechou Nossa, olha onde ele parou, filho Parou no meio da rua No meio da rua Tudo errado No meio da rua Vai, o dono do carro no volante Só sair dessa área aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Caraca, ele é muito estável, mano Ele vira certinho Não, é um tesão, né? Caraca É um tesão Não, eu vou falar Essa sua aquisição Você está de parabéns Você está de parabéns Você está de parabéns Você quase ficou no vácuo aqui Eu quase fiquei no vácuo Não, essa aquisição Eu estou aqui, olha O sorriso fixou Vou te falar Resente dessa experiência Foi maluca Queria me desculpar também Pela raspadinha Não, está susto Aqui Desisco aqui De leve Não, mas está susto Estou perdoado? Está de boa Não preciso reembolsar? Não preciso de reembolsar? O que é? Nada que você embala não resolve 100 mil Eu falei para ele Tem que fazer 6 peças para pagar a raspada que eu dei Você é louca Não, mas está de boa Pessoal Bom E eu vou Suprir essa adrenalina ali no quarto Nossa, que louco Meu amor Isso A adrenalina aqui suando Suando frio E o Rafinha viu O barulhão que fez o carro embaixo Ele conseguiu raspar Saindo da garagem Um carro de 1 milhão de reais Um carro de 1 milhão de reais Saindo da garagem Dei a ré Aí pegou embaixo Porque o carro é baixo Esse carro não é para o Brasil Me exaltei aqui Esse carro não é para o Brasil Eu dei a ré Aí pegou embaixo Ou é para você que não sabe dirigir Lógico que não É porque eu dei a ré E pegou embaixo Porque é baixo Se fosse o carro alto Não ia pegar embaixo É jeito de dirigir Você não sabe Bom moçada Dois anos que eu não pego um carro É isso Você que está conectado aí sempre Eu vou te passar uma dicasinha Você viu que eu postei Uma fotozinha no Insta hoje? Lógico que eu vi Eu curti e comentei Da Boozer Gente, dica para vocês Eu gosto sempre de ressaltar Essa dica da Boozer A Boozer, gente Ela está com a promo Boomerang Quem for cliente novo A primeira viagem Você ganha a ida De graça E só paga a volta E se você já é cliente É só compartilhar seu código Com seus amigos Seguidores, enfim E acumular o que? Buedas Para suas viagens futuras aí Então, ó Acesse o site Ou baixe o aplicativo Ó, o site está aparecendo Aqui na tela Preenche seu cadastro E pronto Só aproveitar Fácil, né? Dica do Christian Figueiredo Aí para vocês Bom, gente É isso Eu vou ficando por aqui Vai deixando o like Se inscrevam no canal Ativem o sininho Porque é vídeo novo O que, senhorita? Todo santo dia Todo santo dia A coreografia Quando eu viajo Sem você Só com o Rafa É ele que fala É ele que fala Agora eu vou colocar vocês dois falando É vídeo novo o que, meus amores? Todo santo dia Ela não falou, olha Ela ficou brava? Ela ficou Porque ela faz o final Tá brava, meu amor? Ele é um medíocre Não sabe falar Não pode rir Tchau, meu filho Fui Nossa Boa Acordou? Acordei Nossa Agora acordou Agora podemos gravar 15 vídeos no dia Bora gravar Resende, vamos gravar 20 hoje Nossa